Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Goshi e estamos aqui no Resident Evil Village Gente, isso aqui é a beta do Resident Evil, eu não pude trazer aqui no canal porque a gente não estava disponível ainda para o Xbox Beleza? E gente, a partir de sexta-feira vamos trazer a gameplay do Resident Evil Village toda aqui no canal Acompanha aqui com a gente, fechou? Então vamos começar aqui Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, russo, ó, português Uai, tem dublagem de português do Brasil Nossa, top demais, velho Legenda, vou ligar Ah, e vamos começar a jogar tema do vilarejo, né? Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo, ó, tô muito empolgado com esse jogo Eu também Ah, gente, se for possível, se inscreve no canal, beleza? E curte Pra dar essa moral, gente, pra gente Cara, esse jogo vai ser muito bom, mano Na vida e na morte, proclamamos glória É, oi Não devia estar aqui, não é seguro Que merda Aí, tá me escutando? Ah, é você O pai da criança Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Ah, Rose, Rose Isso Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo Eles estão vindo Não, peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós Eles estão voltando de novo A Rose tá aqui? Ó, já começamos com uma arminha Vamo lá Ah é, véi A gente tem 30 minutos pra Ah, que pai que a gente tem jeito do fluido químico Explora a área Bem explorado, né Nossa Se vocês quiserem ler aí, lê aí, beleza Vou dar uma corrida aqui Pelo visto, leva ao castelo Ah, primeira Brasão Estátua da igreja Estrancado É, a gente tem muito tempo Que espere, mas Que espere mentira Se você quer asabix e asabix Ah,τέja É, vem Com licor Acho Tchau, tchau. Tchau. O que é isso, mano? O que é isso? Sai! Nossa, velho. O que é isso? Por favor. Por que estão aqui? Para trás. Por favor, não machuque a gente. Calma. Eu não vou fazer isso. Estou feliz de encontrar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luiza. E ela não responde. Fecharam o portão. Filha. Ele é um forasteiro. Não. Estamos expostos aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luiza. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Deve ser um pergunto. Eu preciso de alguma coisa para aviso aqui. Venham! É? Rápido. Rápido. Você tem que fazer isso. Você não tem nada. De nada. Vai, calma! Sem graça. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpe. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre nos protegeu, mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá? Oi, de casa. Talvez uma voz familiar. Luiza! Abre! Sou eu, Helena! Para com uma gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai? Caramba, Julian! Deixa a gente entrar. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham. Por aqui. Você não é do vilarejo? É... Não. Sou o Ethan. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom. Se a Helena confia em você. Também confio. Entre, Ethan. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Sim, senhora. Vamos lá. Por aqui. Entre. O pessoal está esperando. Que porra é essa? Forasteiros? Assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Com certeza. Sobrará só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz, imprestável. Uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse de nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família, as gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja! Alguém pode me explicar? Que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então... Vieram mais... Espera aí, Luiza. E mais... Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É... É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele... E por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes. Ouçam nossas vozes. Unidas em referência. Nós os invocamos da treva infinita. Para que nos leve ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas viências. Nós fazemos viado e reza essa, gente. E aguardamos a luz. Na vida e na morte. Procuramos sua glória. Mãe Miranda. Agora. O chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Reza. Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Não. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fudida. Mas tem sabedoria em sua devoção. Espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Nosso Deus! Mãe! Helena, mão para trás! Me solta! Não! 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 Ele vai matar a gente! A gente tem que ir! Corre! 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 Sai! Falta ele! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ei, ei! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui. Fuja da casa. No... Chave! Chave de fenda. Ah, acho que é esse negócio. Ah, não é? eita! Ata tá bem? Tô bem. Me deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Só não parei pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Rita. Você é gentil. Nossa, não fudir, minha tia. Vem. Vai dar certo. Ali. Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de mortos. Não dá pra lutar contra eles. São muitos. Ei. Aí, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Helena, não! Não é mais ele. Não mais. Helena! Ele disse em meu nome! Pai! Espera! Não é seguro! Ai, que mulher burra! Fica aqui! Vem. Vou te dar a mão. Que não vai! Salva sua filha! Helena! Não desiste! Segura aqui! Que mulher burra, mano. Por que todo mundo tá morrendo? Isso... Isso já é demais. Não dá... Pra entender. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Eita aí! Eita aí! Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela? Eu não sei. Só sei que eu não vou pra não, não. E a velha. E a velha. A velha doida. Morta? Isso... A morte visitou todos eles. No! O que? É. Queira! 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 Direita! Rio Queira! Queira, queira... Queira, queira... Queira! Só tem sangue no bote, né? Ó a vítima. Acabou? Cão é o fim do dia. Do dia a luna brancas, nós esperamos a luz no final. No luz e no morte, a glória para a Maria Miranda. Eu sei que você está whindo. Estamos quase lá. Rose, onde você está? Olá. Se há algum sobreviventes lá, venha para a casa de Louisa, perto da árvore. Oh, não. Eles estão vindo. Quem é? O que foi isso? Não deixe de gritar. Você vai derrotar os monstros. Diga-me, o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A Mãe Miranda sempre nos protegiu. Você escapou do jogo do meu irmão idiota, não é? Vamos ver o quão especial você é. A Mãe Miranda sempre nos derrotar os monstros. Isso é tudo o que está faltando? De toda a cidade? Tudo o que está faltando? Não há ninguém. Man, não! Você pode dribá-lo com isso. Likens e senhores, Bom, nós agradecemos por esperar. E agora, vamos começar os jogos! Não há segurança! Cada um sábado lá fora não está morto em um hack. Amanhã, vamos lá. Vamos lá. Não, deixe-me ir! Chris? O que diabos? Por que? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. For Ethan. Ethan Winters. Bem-vindo. Desculpe! Desculpe! Tenho que dizer, estou surpreso de que você conseguiu isso. Seria um maluco se algo acontecesse para você agora. Você matou a Mia. Agora faça-me e terminou o trabalho. Cara, isso é o Chris, velho. Então, beleza, gente. Isso aqui foi a demo do Resident Evil. Tomara que vocês tenham gostado. E, gente, se inscreve no canal, beleza? Valeu, falou, gente. Até mais!